O que é o peito? O que é o peito? Se você não se quente com uma dorada A gente tem que ser mais um efeito A gente tem que ser mais se está muito doido Eu hoje eu vou pra ir Mas não vou pra ver A frente porque o que eu não vou não quem é Concrumpo lá, calma Cuindo, bom, 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 bom Não vou pra ver Que o que eu não digo Não vou pra ver A galera do problema do exigente eu vou ter vontade que eu vou ficar nesse bar até de manhã Mas primeiro eu venho pra eu vir para ler o ventinho da mulher que é minha fã Muito obrigado pela gente do porro da mãe que eu deixei da minha vez Depois ficaria o fã porque eu sou o pai de todo aí você Mas eu sou o meu fã de todo né? Eu sou o teu fã Dai, 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 que me dá-se Eu sou o meu fã de todo dia eu quero o teu fã de todo Essa linha pra cima é o meu fã de todo lado Toda noite aqui eu tô ficando instigado em todas as mudanças Saber como é que vai? Eu vou na linguazinha só pra fazer o meu fã E se eu daqui me enxergar o meu fã de todo Olha só no apressão e fome na praia Eu sou o meu fã de todo dia eu quero o teu fã de todo dia Eu sou o meu fã de todo dia eu quero 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 o meu f Parado você é boa mulher, todo mundo sabe de te roubar, mas viveram nem conosco, não é! A sua grana é a tua espetinha, se torna para a tua espetinha, no meu casamento, pegue a pincel e cortou te com o seu pincel, se torna para a tua espetinha, a tua espetinha, e desvaga pela etapa, se torna para a tua espetinha, sem a minha espetinha, se torna para a tua espetinha. Tem a sua espetinha, para a tua espetinha, eu não esqueça Não me esquecia de se magogar a vida Olha quando a minha mãe fala O meu Deus me deixou aqui Eu te lembro daquela mulher que não te perdoa meu telefone Aquela mulher que é isso que é a casa E as pessoas não é caras Se a gente não vai loucar a mão Você tá ligado o cara e o cara é casado É aquela que não se sentou No lugar de calagância de te rolar É aquela que eu quero ser Que eu quero que o brasileiro me fale abra É aquela que tem dinheiro na rua Deu só uma arma tirada Toda a minha marca paquete que tiram desculpando toda a larga Olha só, volume é parte, vem, vem, vem É a mão na mulher, ela não morava É o meu chequeiro, vem. E a mulher é a uma morada, vem E a mulher que vem a filha Ai, eu acredito, vem Esse é o meu chequeiro, vamos ver Tá, deixa, 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 deixa Me a cabeli passar, porque eu sou pra por essa tipo É aquela de 30 minhas lembradas, o famoso de o fato é nossa viada É aquela de 50 matura que vira mentira e as fãs todas elas Olha, fica bando aberto de falar A gente tá só a colar em cima de quem Tão lá na bolada a mesa com o que vem na vida A graça é o seu seu mesmo A graça é o seu novo número Com a graça é o seu mesmo A graça é a mercuridade E eu te machina, e eu te machina, e eu te machina.